Bem-vindo, Aquário. Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 21 de março de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Aquário, o Universo tem uma mensagem especial para você, que ressoa no fundo do seu ser e promete iluminar o caminho para a verdadeira felicidade. Este é um momento crucial para reconhecer e refletir sobre os padrões e crenças limitantes que, até agora, têm impedido seu progresso em direção à vida de abundância e realização que você tanto deseja. É essencial que você perceba que a chave para superar esses obstáculos está na sua própria consciência e na vontade de mudar. A energia do dia convida você a meditar nas áreas da sua vida onde você tem repetido ciclos que não o beneficiam. Talvez você tenha notado como certas reações ou hábitos automáticos o impedem de avançar em direção aos seus objetivos. O Universo incentiva você a estar mais consciente desses padrões. Ao fazer isso, você abrirá as portas para um equilíbrio mais profundo e uma conexão mais significativa com o seu espírito. Lembre-se de que esses bloqueios são apenas manifestações de crenças profundamente enraizadas que podem ser transcendidas. A nível profissional e pessoal, hoje você é incentivado a se aceitar plenamente, reconhecendo onde está em sua jornada. Este ato de aceitação é o primeiro passo para se libertar da corrida incansável em direção ao sucesso, permitindo-lhe encontrar a paz e a clareza necessárias para seguir em frente. Considere fazer uma pausa, talvez um dia dedicado ao seu bem-estar mental, um momento para se conectar com a natureza. Este espaço para respirar será crucial para recarregar sua energia e realinhar sua bússola interior. Hoje também destaca a importância da intuição no seu processo de crescimento. Ouça o seu guia interior para identificar o que você realmente precisa abandonar ou transformar. Este é um momento ideal para o desenvolvimento pessoal, uma oportunidade para alinhar suas ações com seus valores mais profundos e avançar em direção a uma versão mais autêntica de si mesmo. O espírito antílope aparece em sua leitura, simbolizando que a vida está prestes a se acelerar. Prepare-se para embarcar numa aventura emocionante, cheia de oportunidades e experiências enriquecedoras. Porém, para aproveitar ao máximo este momento dinâmico, é essencial que você esteja pronto para abandonar o velho e abraçar o novo com o espírito aberto e aventureiro. Finalmente, este dia convida você a aprender com o seu passado, não para ficar preso nele, mas para usar essas lições como trampolins para o futuro. Refletir sobre as decisões e caminhos percorridos anteriormente. O que você pode fazer de diferente desta vez? A autoindagação e a reflexão serão suas ferramentas mais poderosas para quebrar ciclos repetitivos e se abrir para novas possibilidades. Aquário, a mensagem de hoje é clara, a verdadeira felicidade e realização estão ao seu alcance. Ao abraçar a mudança, ouvir a sua intuição e libertar-se das algemas do passado, você se abre para um futuro cheio de sucesso, amor e autenticidade. O universo apoia você em cada etapa do caminho. Confie no processo e lembre-se de que cada momento de consciência e crescimento o aproxima um passo dos seus sonhos. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Para o signo de aquário, a leitura diária do tarô revela uma jornada marcada pela introspecção, pelo crescimento e por potenciais desafios que, no final das contas, contribuirão significativamente para o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. A presença do 9 de espadas indica que você pode começar o dia ansioso ou preocupado com diversas situações da sua vida. Esse estado de inquietação pode estar relacionado a medos internos ou a situações que parecem fora de controle. No entanto, é fundamental lembrar que estes arcanos menores muitas vezes apontam para preocupações que são mais intensas em nossas mentes do que realmente são na realidade. À medida que o dia avança, o 7 de ouros entra na sua leitura, sugerindo um momento de reflexão sobre os esforços e objetivos que você vem perseguindo. Este momento de pausa é essencial, pois permite avaliar o seu progresso e reconsiderar os seus objetivos. Você poderá perceber que embora o caminho para seus objetivos seja longo e cheio de obstáculos, a perseverança e a paciência são fundamentais para alcançar o sucesso. Este arcano convida você a manter a fé em seu caminho, lembrando que a recompensa chegará no devido tempo, mesmo que possa parecer distante agora. Durante a tarde, a leitura traz uma mensagem de cura e liberação de fardos passados com um processo de cura simbolizado pela energia de recuperação e compreensão profunda. Esta hora do dia lhe dá a oportunidade de se livrar de velhas feridas e avançar em direção a uma maior compreensão de si mesmo e das lições que a vida lhe ensinou. Esse processo de cura é crucial para se libertar de padrões repetitivos e avançar com mais leveza e clareza em direção ao futuro. Por fim, a leitura termina com um 9 de paus, indicando que você pode enfrentar o reaparecimento de alguém do passado em busca de reconexão ou perdão. Este arcano aconselha proceder com cautela e discernimento, avaliando se essa pessoa realmente mudou ou está simplesmente agindo por necessidade emocional. Mantenha os pés firmes no chão e use a intuição para orientar sua decisão. A leitura diária para Aquário sugere um dia de profundo crescimento pessoal, reflexão e oportunidades para curar e seguir em frente. Lembre-se de manter sua integridade e permanecer fiel aos seus valores ao navegar nessas experiências. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, o universo convida você a refletir sobre seus padrões financeiros, Aquário. É um excelente dia para examinar as crenças e hábitos que o mantiveram num ciclo de escassez ou instabilidade econômica. A chave para transformar a sua realidade financeira e trazer mais sorte está na sua capacidade de identificar e mudar essas limitações autoimpostas. Ao fazer isso, você se alinhará com a abundância do universo e abrirá novos caminhos para prosperidade. Considere oportunidades de investimento ou mudanças na gestão do seu dinheiro que você até agora negligenciou, talvez por medo ou dúvida. Este é o momento de abraçar a mentalidade de abundância, lembrando que o universo é generoso com quem está pronto para receber. Ao adotar uma postura mais aberta e confiante em relação às suas finanças, você atrairá a sorte e as oportunidades que vem buscando. A energia do dia também sugere introspecção sobre como suas finanças impactam sua sensação de segurança e autoestima. Trabalhar suas crenças sobre o merecimento pode revelar novas maneiras de aumentar seu fluxo de renda. Considere quais padrões de pensamento você precisa liberar para permitir que a prosperidade flua livremente para você. Por último, mantenha os olhos abertos para sinais e sincronicidades que o universo está lhe enviando. Poderá ser o momento ideal para assumir riscos calculados ou explorar novas vias de crescimento econômico. Confie na sua intuição e deixe-se guiar pelas decisões financeiras que irão ressoar no seu caminho para a abundância e o sucesso. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de março são 31, 26, 49, 51, 42, 33. Amor diário. Na área do amor, aquário, o dia pede que você se conecte profundamente consigo mesmo. Antes de poder formar ou manter relacionamentos saudáveis e harmoniosos, é essencial que você se compreenda e se aceite totalmente. Este dia é propício para refletir sobre como suas próprias crenças e padrões afetam seus relacionamentos amorosos. Identifique áreas onde a insegurança ou o medo impediram de expressar seu verdadeiro eu. A energia atual favorece o crescimento pessoal e, portanto, o desenvolvimento de relacionamentos mais autênticos e significativos. Se você está em um relacionamento, considere maneiras de aprofundar sua conexão, talvez passando um tempo compartilhando suas esperanças e sonhos, reconhecendo que crescer juntos é a chave para um amor duradouro. Para os solteiros, este é o momento ideal para esclarecer o que você realmente procura em um parceiro e como pode ser verdadeiro consigo mesmo no processo de encontrar o amor. Lembre-se de que o relacionamento mais importante que você tem é consigo mesmo. Trabalhar sua autoestima e amor próprio não apenas o tornará mais atraente para os outros, mas também permitirá que você estabeleça limites saudáveis e escolha parceiros que realmente ressoem com seu eu autêntico. Este é o momento para curar velhas feridas do coração e se abrir para novas possibilidades amorosas. O dia também sugere a importância da comunicação e da honestidade nos seus relacionamentos românticos. Expressar seus verdadeiros sentimentos e desejos pode ser intimidante, mas é crucial para criar laços profundos e satisfatórios. Seja encorajado a compartilhar seus pensamentos e emoções mais íntimos e observe sua conexão amorosa se fortalecer. No trabalho No ambiente de trabalho, aquariano, hoje é enfatizada a importância de alinhar seus valores e paixões com sua carreira. Se você sente que seu trabalho atual não reflete quem você realmente é ou para onde deseja ir, é hora de considerar mudanças significativas. Essa reflexão pode levá-lo a descobrir novas oportunidades que ressoarão mais profundamente em seu eu interior e em suas aspirações de longo prazo. A energia do dia incentiva você a ser proativo na busca de projetos ou funções que o inspirem e motivem. Lembre-se de que cada passo que você dá em direção a um trabalho que ama é um passo em direção a uma vida mais plena e satisfatória. Se você está pensando em mudar de carreira ou em abrir um negócio, confie na sua intuição e nos sinais que o universo lhe envia. Para aqueles que se sentem presos na carreira atual, este é um bom momento para inovação e criatividade. Pense em como você pode trazer novas ideias ou perspectivas para o seu trabalho. A mudança muitas vezes começa de dentro, e sua capacidade de inspirar e liderar pelo exemplo pode abrir portas para novas oportunidades em sua área atual. A chave para o sucesso no trabalho hoje reside na autenticidade e na paixão. Ao mostrar o seu verdadeiro eu e se comprometer totalmente com o que faz, você não apenas aumentará a sua satisfação pessoal, mas também atrairá o reconhecimento e as oportunidades que merece. Mantenha uma atitude positiva e aberta a mudanças e você estará bem posicionado para avançar em sua carreira. Saúde Hoje, a saúde, tanto física quanto mental, ocupa o centro das atenções, aquário. A energia do dia lembra a importância de cuidar do corpo como um templo e da mente como um jardim que exige atenção e cuidados constantes. Este é o momento ideal para adotar hábitos saudáveis ou revitalizar a sua rotina de bem-estar, incluindo exercício, alimentação equilibrada e práticas de mindfulness. A reflexão e o autoconhecimento são essenciais para o seu bem-estar emocional. Passe algum tempo meditando ou escrevendo um diário para explorar seus pensamentos e emoções mais profundos. Este processo de introspecção irá ajudá-lo a identificar e liberar padrões de pensamento negativos ou limitantes que podem estar afetando sua saúde mental. O contato com a natureza também pode ser incrivelmente curativo. Se possível, passe algum tempo ao ar livre, seja caminhando, meditando ou simplesmente respirando profundamente em um ambiente natural. Este contato irá ajudá-lo a se reconectar com sua essência e a liberar o estresse e a tensão acumulada. Não subestime a importância do descanso e do relaxamento na sua rotina diária. Certifique-se de dormir o suficiente e considere incorporar práticas relaxantes como leitura, banhos de espuma ou yoga. Cuidar de si desta forma não só melhorará a sua saúde física e mental, mas também o equipará melhor para enfrentar os desafios diários. Família e amigos A família desempenha um papel importante em sua vida hoje, Aquário. É um momento favorável para fortalecer os laços familiares e curar feridas antigas. A comunicação aberta e honesta será sua melhor ferramenta para construir relacionamentos mais fortes e significativos. Ouça com empatia e expresse-se com o coração, você verá como os mal-entendidos se dissolvem e o vínculo familiar se fortalece. Este dia também incentiva você a passar bons momentos com seus entes queridos. Planear atividades em conjunto, seja uma refeição em família ou uma ida ao parque, pode criar memórias valiosas e reforçar um sentimento de unidade. Lembre-se que a qualidade do timexare é mais importante que a quantidade. Se você se afastou de um membro da sua família, considere dar o primeiro passo em direção à reconciliação. Muitas vezes, um simples gesto de abertura pode abrir caminho para a cura e renovação do relacionamento. Seja paciente e compassivo, tanto consigo mesmo quanto com os outros, durante esse processo. A família nem sempre é definida por laços de sangue. Este é um bom momento para reconhecer e agradecer as pessoas da sua vida que, mesmo que não sejam membros da família biológica, lhe deram amor, apoio e orientação. Valorize e alimente essas conexões, pois elas são uma importante fonte de força e alegria em sua vida. Compatibilidade Hoje, Aquário, sua compatibilidade com os demais signos do zodíaco se destaca nas relações interpessoais. Você está em uma posição única para se conectar profundamente com signos de ar como gêmeos e libra, que compartilham seu amor pela liberdade e pela comunicação. Essas conexões podem ser particularmente enriquecedoras hoje, oferecendo perspectivas e experiências compartilhadas que promovem o crescimento mútuo. Com signos de água como câncer, escorpião e peixes, você pode encontrar um equilíbrio entre o seu intelecto e a sua emoção, permitindo relacionamentos mais profundos e significativos. Esses sinais podem lhe ensinar a importância de ouvir sua intuição e abrir seu coração, algo que pode ser especialmente útil para você neste momento. Os relacionamentos com signos de terra como touro, virgem e capricórnio podem desafiar sua adaptabilidade, mas também oferecem uma base sólida e confiável para construir. Aprenda com seu pragmatismo e estabilidade para encontrar um terreno comum que beneficie ambas as partes. Com signos de fogo como Ares, Leão e Sagitário, procure encontrar um equilíbrio entre sua natureza reflexiva e sua energia dinâmica. Estas relações podem ser vibrantes e cheias de aventura, mas também requerem compreensão e respeito mútuos para florescerem plenamente. O segredo é celebrar suas diferenças e aprender uns com os outros. Sua cor da sorte hoje. A cor que ressoa mais forte para você hoje, aquário, é o azul claro. Esta cor não só simboliza o seu elemento ar, mas também invoca calma, clareza e inspiração. Ao usar ou cercar-se dessa cor, você poderá encontrar maior paz interior e uma conexão mais profunda com seu eu autêntico. O azul claro incentiva você a se expressar com honestidade e confiança, abrindo canais de comunicação e criatividade. A frase do dia. A verdadeira liberdade surge quando deixamos de lado o que nos impede e abraçamos com confiança o fluxo constante de mudança. Esta frase capta a essência do seu dia hoje, aquário. Isso lembra da importância de se libertar de velhos padrões e crenças para avançar em direção a um futuro mais brilhante e gratificante. Mantenha essa ideia em seu coração enquanto navega pelo dia, permitindo-se ser guiado pela luz de sua própria evolução e crescimento. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!